Ok, todo mundo em bilhetes, agora nossa perna direita, ok, vamos levantar o carcaiálo, agora, com um ponto, já é, ok, 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 troca, esquerda, direita, esquerda, direita, permanece, levantem, já, ok, ombro branco, agora, ombro, um, já, agora, cabeça, um, aqui, ok, atrás, aprende, atrás, aprende, Ok, levanta os braços, pra cima, ok, Ok, pessoal, vamos embora, rapaz, Vamos embora, pra vocês, Não pode acabar ninguém, só porque ele vai apanhar, apanha, apanhar, agarra, Vamos embora, 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 Três, quatro, cinco, seis. Três, quatro, cinco, seis Sei lá Três, quatro, cinco, seis 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 Boa, Santa! Boa! 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 Tchau, tchau, tchau